Toda a gente tem direito de neste mundo viver Mas não há direito fazer crianças sofrer Sofrimento esse não sai da memória Seja país que for, é a mesma história Seja por violência ou violação Tanta criança perdida, sem ninguém que dê a mão Morrendo à fome, nem família tem Esperando ser adotadas por aqueles que vêm Uma tristeza enorme vejo no seu olhar Já nem lágrimas caem, de tanto chorar Não posso ver crianças na terra Vítimas de doença ou vítimas de guerra Tanto dinheiro mal distribuído A riqueza vai sempre no mesmo sentido Chegou a altura de levantarmos a voz E mostrar a toda a gente que não estão sós Esta é a canção da criança Que não tem uma saída Porque a nossa infância é O melhor tempo de vida Também já fui criança, tempo de muita alegria Ainda me lembro das brincadeiras que eu fazia Tempo lindo esse no mundo cor-de-rosa Na terra de poetas, natureza vistosa Agora como adulto nas crianças vou pensar E combater a tristeza em seu olhar A inatividade vai ter de acabar Para quem é passivo, o tempo vai passar O tempo de hoje dá que pensar Quando inventam jogos para crianças se matar Drogas e álcool andam à solta Quando a vida se perde nunca mais volta Há perigo, seja onde for Causando angústia e muita dor Chegou a altura de levantarmos a voz E mostrar a toda a gente que não estão sós É que cansando de criança Que não tem uma saída Porque a nossa infância é O melhor tempo de vida É que cansam de criança Que não tem uma saída Que não tem uma saída Que não tem uma saída Porque a nossa infância é O melhor tempo de vida É que cansam de criança Que não tem uma saída Porque a nossa infância é O melhor tempo de vida Que não tem uma saída Legenda Adriana Zanotto